Essa tem que cantar com o coração, pensa naquela paixão que deixou saudade E solta a voz com a galera de Solimões Rapaziada que solta a voz, que essa bolina vai tocar com muita paixão no coração, vai lá! O período da madrugada, que o louco é forte Nesta serenidade, que a gente entregou Saudade é forte, que a gente manda o corpo O coração, só que um amado Graças a Deus e a Deus, a sorte Além do meu Deus, porque não pode amor Sem esse amor, nada mais igual A vida aberta a razão A vida aberta a razão A vida aberta a razão A vida aberta a razão